Eu quero mandar um alô todo especial com a Dilson Batuta e pra Esther. Eles tiveram problema do coronavírus, mas graças a Deus venceram, tá? E o Eliseu manda um abraço pra vocês aí em Sinop, dizendo que vai aí brevemente pra cantar Delícias de Amor, do Teodoro e Sampaio. Nosso abraço a todos vocês. Aqui é o Sampaio. O Eliseu tá mandando parabéns pro seu cunhado, a Dilson Batuta e sua irmã Esther. Lá em Sinop, no Mato Grosso, por eles terem vencido o Covid-19. E em breve o Eliseu estará por aí pra cantar Delícias do Amor, do Teodoro e Sampaio. Vai cantar muito mais. E aí é só alegria!